ou é isso aí vamos encerrando por aqui e já deixa aí ele lá e que se inscreva no canal se ainda não é inscrito e deixe também seu comentário opinião de vocês que acharam do vídeo e esperar do nosso país não agora mas daqui cinco anos oito anos o modelo de país que a gente estará vivendo né o negócio é que o ser humano ele se adapta muito rápido muito fácil as coisas e daqui para lá pode se tornar muito normal vai ser algo mais normalizado por tudo que está acontecendo e um homem suspeito de ameaçar a jovem bairro durante a operação do fbi rapá o ministro né isso no sinistro demais corajoso esse cara aí né muito corajoso de fazer esse tipo de ameaça a um dos presidentes mais importantes do mundo que é o presidente dos Estados Unidos